Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida Lembrando de você E a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada posta aumenta o meu problema Pra não te bloquear, vou só silenciar Tô sentimentalmente abalada Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Gisele Café Aquecendo os corações Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida Lembrando de você E a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada posta aumenta o meu problema Pra não te bloquear, vou só silenciar Tô sentimentalmente abalada Impossível de superar Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Atualizou, bebê! É Gisele Café! Vem com a Diva! Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foco, não viu vídeo, não viu nada suscrito Mas é sempre assim Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe na escapou do celular Ela se esbou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí vai falar o que você vale ou de me perder Aí vai falar o que você vale ou de me perder Não teve o que falar E vai falar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Mas um detalhe na escapou do seu ano Mais um detalhe na escapou do seu ano Ela se esbou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Aquecendo os corações Os maiores paredões do Brasil Aquecendo os corações Gisele Café Vem com a Diva Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu me ver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu me ver Deixa eu me ver Deixa eu me ver É a Diva Atualizou, bebê Gisele Café Me abraçar Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Me assusta ter você E assim fazendo falta Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu me ver Deixa eu me ver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu me ver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu me ver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Se seu amor acabou Deixe-me ver Gisele Café Atualizou, bebê! Gisele Café Vem pra Diva! Pro escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça, o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mudou seu coração Pro escuro da minha vida você foi o sol Esse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça, o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mudou seu coração Oh, Deus bom Atualizou, bebê! Gisele Gafim Vem com a Diva Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cão Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo com o tempo perdido É Gisele Gisele Gafim Aquecendo os corações Aquecendo os corações Vem com a Diva Olha nós aí Olha nós aí Com a Diva E agora é Gisele Gafim A Coração no que já passou É cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo, a cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos É cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Aquecendo os corações Gisele Café Vem com a Diva Fecha os olhos, tiro a roupa, solto a boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal E me leva até o céu É o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Me acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero, eu quero de novo De novo, de novo Fecha os olhos Gisele Café Atualizou, bebê Gisele Café Vem com a diva Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doer, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Tchau Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Mas a vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde É Gisele Café Aquecendo os corações Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outro alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doer, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Mas a vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde De Gisele Café Aquecendo os corações Pra pipocar nos paredões do Brasil Vem com a diva Atualizou, bebê Gisele Café Gisele Café Impossível de suportar Impossível de suportar Não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Vivendo de expectativas Magoando minha ferida Lembrando de você E a saudade Pega leve aí nos paredões do Brasil Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando você mente Na minha cara Vai ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro ou um rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Gisele café Gisele café Aquecendo os corações O que você sente Quando você mente A minha cara A minha cara Eu percebo a cada visita Se não gostar Se não gostar Você gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Gisele café Gisele café Tempa-diva Aquecendo os corações A vida tem dessas coisas, ó Sabe quando a gente termina um relacionamento Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade Sai moer Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrer Eu já morrei A donce pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta de amor Só foi volta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta de amor Só foi volta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Uma coisa linda É Gisele Cabrinho Aquecendo os corações Eu já morrei A donce pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta de amor Só foi volta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta de amor Só foi volta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde É Gisele Cabrinho É Gisele Cabrinho Aquecendo os corações Guadimba Gisele Cabrinho Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas a sua saudade sabe Eu sou feliz Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perdão É sentir ódio Mas só sente amor Só passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perdão É sentir ódio Mas só sente amor Um passatempo Que nunca passou Aquecendo os corações Gisele Cabrinho Nem bativa Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas a sua saudade sabe Ele de cor que sou eu O que sua boca xinga O coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perdão É sentir ódio Mas só sente amor Só passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perdão É sentir ódio Mas só sente amor Só passa tempo Que nunca passou Oh, oh, oh Só passa tempo Que nunca passou Oh, oh, oh Sou um passa tempo Que nunca passou Gisele Café Vem com a Diva Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstro Se não perceber Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas palavras são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você vem reposta Vou começar Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Alô, meu querido Christian Bell Bora, Teuzinho É pipoca nos paredões do Brasil Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você vem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Por você eu bebo o mar de caminho Atravesso o polo norte de um saltinho Descalço num rurrão em erupção Passou um assalto e bateu bem forte Foi fulminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O teu olhar Tente entender Eu quero vocês Você eu bebo o mar de caminho Atravesso o polo norte de um saltinho Descalço num rurrão em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Passo de tudo, solto a imaginação Pago pra ver, tente entender Eu quero você Por você eu bebo o mar de canos Atravesso o palo norte de chatinho Descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e... Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o palo norte de chatinho Descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Atravesso o palo norte de chatinho Descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti